E hoje eu vou pra farra, só chego de madrugada Olha a mulher não manda em mim, mulher só manda em casa Eu chego na balada na maior ostentação Eu bebo whisky, Red Bull, cerveja de litrão Olha que hoje eu vou pra farra, só chego Mas a mulher não manda em mim, mas a mulher só manda em casa Eu chego na balada na maior ostentação Eu bebo whisky, Red Bull, cerveja de litrão E a sovinha tudo doido vai descendo Até o chão, até o chão, com a mão no paridão Novinha tudo doido vai descendo Até o chão, 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 com a mão no paridão E a sovinha tudo doido vai descendo assim Até o chão, até o chão, com a mão no paridão Novinha tudo doido vai descendo Até o chão, até o chão E hoje eu vou pra farra, só chego de madrugada Olha a mulher não manda em mim, mulher só manda em casa Eu chego na balada na maior ostentação Eu bebo whisky, Red Bull, cerveja de litrão Olha que hoje eu vou pra farra, só chego Olha a mulher não manda em mim, mulher só manda em casa Eu chego na balada na maior ostentação Eu bebo whisky, Red Bull, cerveja de litrão E a sovinha tudo doido vai descendo Até o chão, até o chão Com a mão no paridão Novinha tudo doido vai descendo Até o chão, chão, chão Com a mão no paridão E a sovinha tudo doido vai descendo assim Até o chão, chão, chão Com a mão no paridão Novinha tudo doido vai descendo Até o chão, até o chão Vai, vai, vem, vem Para o meu parceiro joga, eu sou o da mídia, pai, tá com nós Meu parceiro Lucas Pilé, a do meu Jamacaru, hein Isso é moral, para o meu parceiro, vem Só o site JV tá com nós, vem Olha a poleragem do menino, vem É pra bater nos paredóis, hein Vai, vai, vem Chamou Tá gravando as decidez, a sua classe 10 É o nome do menino, assim ó Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Com todo mundo dança, eu vou arrojando nó Vem pra cá, não fica aí parado Vou dançar em miudinho, que meu chote é swingado Já curtiu esse pancadão Eu fico na memória e não vai sair mais Então é no swing da guitarra e no teclado solta a voz Quem quiser curtir, venha dançar com nós Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vem, vem Vem, vem Olha a funeragem, vai no S3C10 A DLS e Curações Vai Senhor Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toque esse meu forró Todo mundo dança, eu vou arrochar no nó Vem pra cá, não fica aí parado Vou dançar em miudinho que meu chão é swingado Quem já curtiu esse pancadão Eu fico na memória e não vai sair mais Não é no swing da guitarra e no teclado solta a voz Quem quiser curtir, venha dançar com nós Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vem Para meu parceiro, tome já pra noções, pai Essa é mais um aí, hein Meu parceiro, esse meu estilo O rei do degradê, pai Estourou Vem Chega mais uma flora, ajuda o ninguém aí Isso, é minha pisada, eu vou ser lá Abatei nos palestões Vai, vai, vai Chama, ei Chama, ei Chama, ei Chama, ei Essa vai tocar no gol do massa Papai, meu parceiro, flip, ei Divulga assim, ó Mas o meu nome é Martins E vou ensinar para vocês Como é que se faz Eu quero ver até o chão Balançando o rabitão Ao som do paredão Vem, vem Mas o meu nome é Martins E vou ensinar para vocês Como é que se faz Eu quero ver até o chão Balançando o rabitão Ao som do paredão Vem assim, ó Vem pra rabitão Jogue ele no chão Vem pra rabitão, pai Jogue ele no chão Vem pra rabitão Vem pra rabitão Vem assim, vem assim, ó Novento, quica novento Sobe novento Mexe novento Desce, me enlouquece Vai, e quando desce Novento, quica novento Sobe novento Mexe novento Desce, me enlouquece Assim, vai Vem pra rabitão Jogue ele no chão Vem pra rabitão, vai Jogue ele no chão Vem pra rabitão Jogue ele no chão Vem pra rabitão Vai, vai Chama, ei Vai Isso é mais um pra bater nos paredões, hein Ora minha galera é uma saga mineira Vai tá com nóis Vem Para assistindo o bar Para levar suco que tá com nóis Ah, ai Vesse, ó Mas o meu nome é Marquês E vou ensinar para vocês Como é que se faz Eu quero frio até o chão Balançando rabitão Ao som do paredão Vem Mas o meu nome é Marquês E vou ensinar para vocês Como é que se faz Eu quero frio até o chão Balançando rabitão Ao som do paredão Vem, 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 vem Entra rabitão Jogue ele no chão Entra rabitão, vai Jogue ele no chão Entra rabitão Entra rabitão Vem assim, ó Vem assim, ó Novento, quica, novento Sobe, novento Mestre, novento Desce, melhouquece Vai E quando desce Novento, quica, novento Sobe, novento Mestre, novento Desce, melhouquece Assim, vai Entra rabitão Jogue ele no chão Entra rabitão, pai Jogue ele no chão, vai, vai Entra rabitão Jogue ele no chão Entra rabitão Olha o repertório novo do menino aí Vai, chamou Meu parceiro já de teclas É o nome do menino Chama aí Olha os canais da minha pisadinha Pouzeira aí Para o meu parceiro José Integra Divulgações Obrigado mais uma vez, pai Vem Chamou Vai gravando o Wesley ZD de Milagres Sucesso, sucesso, hein Tá com nós Vem Assim ó E a novinha chegou na frente do paredão Deu uma sentada gostosa e jogou o bumbum no chão Mas a novinha chegou na frente do paredão Deu uma sentada gostosa e jogou o bumbum no chão Deu uma sentada gostosa e jogou assim Novinha faz a posição Faz a posição Faz a posição na frente do paredão Novinha faz a posição, ou faz a posição Ou faz a posição na frente do paredão Novinha faz a posição, ou faz a posição Ou faz a posição na frente do paredão Novinha faz a posição, ou faz a posição Essa é a busca do nosso Vai menino, vai menino Vem pra cá meu parceiro, já pisadinho pai Vai���ar meu parceiro Martinez, tamo junto Joga pra se já pra que isso acaba Então é uma parceiro as Social CDs Mas a novinha chegou na frente do paredão Deu uma sentada goçosa e jogou bumbum no chão Mas a novinha chegou na frente do paredão Deu uma sentada goçosa e jogou bumbum no chão Deu uma sentada goçosa e jogou bumbum e assim ó Novinha faz a posição, faz a posição, faz a posição na frente do paredão Novinha faz a posição, faz a posição, faz a posição na frente do paredão Novinha, faz a posição, faz a posição, faz a posição na frente do paredão Novinha, faz a posição, faz a posição, olha parceiro Jaime Tegas é o nome do garoto Joga pra cima menino, tá? Opa, opa, tá, tá Muito obrigado pelo convite meu parceiro, Marquinhos, tamo junto menino Bora pra cima, vai fazer CD's Joga pra cima, já pra cima, esse menino Cê é pisadinha, porrozeira Vê menino Vê parceiro, paro, costa, porra, luchá É o nome do garoto, valeu, valeu, valeu Olha a busca nova do menino Sucesso contra o moleque, vai gravando Wesley CD's Vem, 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 chamou Olha o parceiro de durações É sucesso, é moral, hein? Desce, desce, ó Ei, ei, quer dançar, né? Chega pra cá que a festa vai começar E aí, ó, já começou Que as novinhas vem ficando com o popo assim, ó, vem, 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 ó Ou tá sarrada no colo do pai Ou bem devagarinho Ou tá sarrada no colo do pai Ou faz um quadradinho Ou tá sarrada no colo do pai Ou bem devagarinho Ou tá sarrada Chama aí, ó Tá sarrada no colo do pai Ou faz um quadradinho Ou tá sarrada no colo do pai Ou bem devagarinho Ou tá sarrada no colo do pai Ou faz um quadradinho Ou tá sarrada Vai Chamou, pra cantar comigo meu parceiro, peito a ponta dos molequinhos Chega pra cá, vai, pra cá, vai Valeu meu parceiro Marquinhos, pisadinho, forrozinho, estourou menino hein Vem com meu bônus, moleque, a autoria nossa, chama no swing Vai, 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 vai Ó o swing, é pra bater nos paredões do Brasil, vem assim ó Ei, tu quer dançar né? Chega pra cá que a festa vai começar E aí ó, já começou, e as novinha vem quicando com o popô Ó o swing, vai, vai Eu dá sarrada no colo do pai, vai Faz o quadradinho, eu dá sarrada no colo do pai, vai Bem devagarinho, eu dá sarrada no colo do pai, vai Faz o quadradinho, eu dá sarrada no colo do pai, vai Faz o quadradinho, eu dá sarrada no colo do pai, vai Vai, vai, vai Dá sarrada no colo do pai, vai Faz o quadradinho, eu dá sarrada no colo do pai, vai Faz o quadradinho, eu dá sarrada Puxa meu menino Olha o swing do menino É pra bater nos baledões do meu Brasil E chama, chama, chama Puxa meu parceiro Jaime Teglas Chama No meu paridão Só toca pesadão As jovinhas tudo loucas Rebolando até o chão No meu paridão Só toca pesadão As jovinhas tudo loucas Rebolando até o chão O uísque na mesa E as gata do lado Prepara o swing E o meu som tá pesado O uísque na mesa As gata do lado Prepara o swing E o meu som Vem, sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Vem A fuleiragem do menino Vem Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Esse bumbum termina É o som do grave Vai Vai Chama Isso é mais uma fuleiragem As jovinhas tudo loucas Rebolando até o chão O uísque na mesa E as gata do lado Prepara o swing E o meu som tá pesado O uísque na mesa E as gata do lado Prepara o swing E o meu som assim O sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Esse bumbum termina Ao som do grave Obedece Sobe e desce Vem O sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Esse bumbum termina Ao som do grave Obedece Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Esse bumbum termina A fuleiragem do menino Chamou Passeja em teclas É o nome do menino Olha o parceiro, vindo da pegada estrada, pai Essa é mais uma Vem, chamou Vem, essa é mais um sucesso Faz a minha pisarinha pro Zeren, pra Ramonzinho, pra Matheus, vai chorou Vai, chamou Assim ó Novinha tu sentou, que foi sensacional Quando você rebola, o coração passa mal Novinha tu sentou, que foi sensacional Quando você rebola, o coração passa mal Então senta, rebola No colo do pai Remexe gostoso, então O que que contrai, então senta a rebola no colo do pai Remexe gostoso, então o que que contrai? Novinha tu sentou, e foi sensacional Quando você rebola, o coração passa mal Novinha tu sentou, e foi sensacional Quando você rebola, o coração passa mal Então senta a rebola no colo do pai Remexe gostoso, então o que que contrai? Então senta a rebola no colo do pai Remexe gostoso, vem assim ó Então senta a rebola no colo do pai Remexe gostoso, então o que que contrai? Então senta a rebola no colo do pai Remexe gostoso, então o que que contrai? Vem! Para JP Multimarcas Pode que me calça pai Parceiro João Paulo hein Vem! Vai lá, música nova da minha pisada Amor Zé Vem, meu parceiro é diva, obrigado mais uma vez pelo convite papai Vem, vem, fim de semana eu vou por ti Com a mulherada já mandei salar os cavalos Que hoje tem cavalgada, já mandei trazer cachaça Já mandei trazer o soco, se prepara menina Que o piseiro vai ser bom fim de semana eu vou por ti Junto com a mulherada já mandei salar os cavalos Que hoje tem cavalgada, já mandei trazer cachaça Vai, vai, você prepara bem, piseiro vai ser bom Assim, assim, cachaça mulher, paredão rolando Vem tá menino, que hoje tá girando O paredão não tá lá, só na minha pisadinha Elas ficam loucas, loucas e vai jogando a rabinha Cachaça mulher, paredão tocando Vem tá menino, que o piseiro tá girando O paredão não tá lá, só na minha pisadinha Elas ficam loucas, loucas e vai jogando Vai, 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 vem, vem, meu parceiro é bivá Mais uma vez, hein, meu parceiro Jaime Teclas É o nome do menino Vem, chamou Morando parceiro Wesley Santos Que é Henrique Almeida, pai tá com nós É assim, ó Fim de semana eu vou curtir Junto com a mulherada já mandei trazer os cavalos Que hoje tem cavalgada já mandei Já mandei trazer o som Se prepara menina que o piseiro vai ser bom Fim de semana eu vou curtir Com a mulherada já mandei selar os cavalos Que hoje tem cavalgada já mandei trazer cachaça Já mandei trazer o som Se prepara menina que o piseiro vai ser bom Assim Cachaça mulher Paredão tocando Vem tá menino Que hoje tá gerando O paredão não tá lá o som da minha pisadinha Elas ficam loucas, loucas e vai jogando a rabinha Cachaça mulher Paredão rolando Vem tá menino Que hoje tá gerando O paredão não tá lá o som da minha pisadinha Elas ficam loucas, loucas e vai jogando a rabinha Vai, vai, vai Esse é o solinho que vai entrar na sua meta, hein Bora galer com o pão rozeiro, pai Essa é mais uma pra estourar, hein Vem Vai gravando o Splay C10 Olha a música nova do Minei, hein Bora na equipe, módulo aqui Vai, meu parceiro, Ricardo Silva, pai Vem assim, ó Ei, novinha, vamos fazer um teste Pra ver se seu bumbum é mais rápido que o flash Ei, novinha, vamos fazer um teste Pra ver se seu bumbum é mais rápido que o flash Assim vem, ó Se prepara, novinha, se prepara, novinha Assim vem, ó Vai, vai 5, 4, 3, 2, 1 Descendo, subindo e quicando Vai Descendo, subindo e assim Olha a fulera de menino Vem, vem, vem Já sai subindo que acabou Vai, chamou Meu parceiro Henrique cantou Pai, obrigado mais uma vez Vem, estressou meu filho Vem Vai gravando as três CDs Tá na UDLS divulgações Estourou É assim ó Ei, novinha, vamos fazer um teste Pra ver se seu bumbum é mais rápido que um flash Ei, novinha, vamos fazer um teste Pra ver se seu bumbum é mais rápido que um flash Se prepara novinha, se prepara novinha Vem assim, vem assim ó Vai, cinco, quatro, três, dois, um Desce, subindo, quicando Vai Desce, subindo, quicando Vai menino Vem Desce, subindo, quicando Olha a fuleira do papai Vem Meu parceiro é rabão de divulgações, pai Estoura o menino aí, hein Bora, vaquete da mídia Vem Vem Que porra é essa que novinha louca ela joga na maldade e pede pra botar com força Bota no barraco que os moleques consideram Bota no barraco que os moleques consideram O bonde tá condiçado pra botar na tchaca dela Bota, bota, vem, assim Joga novinha de lado e corta no pé de catucadão Joga novinha de lado e corta no pé de catucadão Vai, vai, olha o repertório do menino Chama ele Rafael Divulgações, história nóis, vai Essa vai tocar na minha parede de abochada Vai menino Que porra é essa, que novinha louca Ela joga na maldade e pede pra botar com força Que porra é essa, que novinha louca Ela joga na maldade e pede pra botar com força Brota no barraco que os moleque consideram O bonde tá comissado pra botar na tia cadela Brota no barraco que os moleque consideram O bonde tá comissado pra botar Vem assim, vem assim ó Joga novinha de lado e corta no pé de catucadão Joga novinha de lado e corta no pé de catucadão Bota, bota, olha o repertório novo aí Chamou, meu parceiro Leandro Brito, vai, estourou Essa é o mais uma pra bater nos farinões Agora meu parceiro Eduardo Divulgações Vai menino Vai menino